No Brasil, o câncer é considerado a segunda doença que mais mata. O principal objetivo do Dia Mundial de Combate ao Câncer é informar as pessoas sobre a importância de consultar sempre médicos e estar atento à saúde para evitar o risco à vida. Aqui no Ceará, as estatísticas não diferem muito da realidade nacional. A gente tem no nosso país aqui uma incidência anual de cerca de 600 mil casos novos de câncer por ano. Aproximadamente 300 mil em cada um dos sexos, masculino e feminino. Em primeiro lugar, em número de incidência, a gente tem câncer de mama para as mulheres e o câncer de próstata para os homens. Quanto mais cedo descobrir e tratar, mais chances de conviver bem com a doença. O Dia Mundial de Combate ao Câncer foi criado pela Organização Mundial da Saúde para que organizações ao redor do planeta se reúnam em prol da prevenção dos vários tipos de câncer. Além de dar força aos pacientes que lutam contra esse difícil diagnóstico. Hoje a gente tem uma realidade bem diferente de 15, 20 anos atrás. Hoje a gente tem novas tecnologias, novas modalidades terapêuticas e às vezes tem sido possível, mesmo em pacientes com doença avançada, doença metastática, a gente atingir a remissão da doença ou em alguns casos a cura. Os especialistas ressaltam, os nossos hábitos, a nossa rotina, como a gente se alimenta, estão diretamente ligados a uma vida saudável. Se proteger cada vez mais de um diagnóstico de alto risco. Tanto fatores genéticos como fatores ambientais influenciam no surgimento do câncer. Então, alguns fatores genéticos, realmente a pessoa não tem como evitar. A herança herdada, a pessoa já nasce com a predisposição de vir a desenvolver a doença. Já os fatores ambientais são aqueles em que a gente pode ter um certo controle, que são influenciados pelos hábitos de vida. Quanto mais cedo, melhor. Mas nunca é tarde para manter a saúde longe das ameaças. Evitar o cigarro, nunca fumar, moderar a quantidade de ingestão de bebida alcoólica, manter uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras, produtos naturais ricos em fibras, evitar produtos industrializados ricos em açúcar, em gordura, carnes processadas. Além disso, também é importante a manutenção de um peso normal, evitar a obesidade e a prática regular de atividade física. Então, todos esses componentes fazem parte de uma vida saudável e ajudam a prevenir diversos tipos de cânceres. Obrigado. Obrigado.